Vieram entregar as coisas que eu pedi, gente, aí eu tive que parar aqui a gravação pra vocês, mas ó, aí eu comprei um caderninho, só pra eu poder anotar, porque aqui tá escrito abrigues congeladas, e eu coloquei aqui, ó, de churros, tem 15 de morango, que é o Nesquik, né, tem 11 de ferreiro, tem 40 de queijo, 55. O que que eu vou fazer? A partir de agora, não é essa semana, porque eu tô sem creme de leite, eu tô com um pouquinho de creme de leite ali, mas eu não vou comprar essa semana também, porque eu tenho um pouco em comendo, então eu vou comprar na semana que vem. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter sempre no meu congelador 50 brigadeiros de cada sabor que eu tenho, porque assim, eu sei que eu vou facilitar muito. Brigadeiro, gente, quando você congela ele assim, você não pode deixar na geladeira, tem que fazer ele congelar, ele mantém as propriedades dele, então ele não endurece, ele não açucara, ele... É como se você tivesse feito e descongelado, e tivesse acabando de enrolar quando ele descongela. Gente, não muda nada, eu tô vendo vocês, várias de vocês fazendo isso, e me falando, né, vocês me mandam sempre mensagem, falando que depois que você começou a congelar o brigadeiro, nunca mais deixa sem congelar, principalmente pra quem trabalha com iFood, com delivery, que trabalha com os doces, que precisa ter muita variedade, gente, isso aqui é uma maravilha. Porque, imagina você sempre ter, sei lá, 20 brigadeiros, sei lá, você tem 10 sabores de brigadeiro, você sempre ter 20 de cada. Se todo dia sai caixinha de brigadeiro, gente, você consegue fazer uma variedade enorme pro seu cliente. Vamos supor que é um cliente novo, ele fala, ah, tô querendo provar do seu brigadeiro, mas eu não sei qual sabor escolher. Em vez de você vir lá pra panela e fazer 5 brigadeiros de cada um, até porque a gente nem consegue fazer isso, não tem como. Imagina você fazer, sei lá, você tem 10, sei lá, 15 sabores no seu cardápio e o seu cliente quiser provar um de cada. Não tem como, mas se você tem todos os brigadeiros congelados, aqui mesmo eu conseguiria fazer uma caixinha com 1, 2, 3, com 4 sabores diferentes. Eu conseguiria fazer uma caixinha de 4 unidades, eu teria pra poder vender pro meu cliente, porque tá pronto, é só tirar o brigadeiro. Quando ele congela, ele não fica congelado, ele fica durinho, então assim você tira do gelado, ele já tá se congelando. Então assim, gente, é maravilhoso. E eu comprei esse caderninho que eu vou sempre anotar aqui, vamos supor, depois acaba, sei lá, o churros mudou. Ou eu venho aqui, risco e coloco na frente, ou eu rasgo a minha folhinha e escrevo atrás de novo, não tem problema. Gente, só façam. E agora eu vou, eu só lavo meu basement lá embaixo, porque ele tá uma bagunça. Eu só vou dar uma varridinha mesmo, organizar, mas eu mostro pra vocês qualquer coisa, porque se eu for mexer com alguma coisa hoje, eu vou descer lá embaixo pra colocar todos eles no freezer. Mas por que que eu tô querendo fazer esses brigadeiros prontos? Porque assim, gente, eu tô querendo mudar muita coisa. Vocês sabem que eu já faço um milhão de coisas, vocês já sabem desse cabelo no meu olho. Muita coisa já. Mas assim, eu gosto de sempre ter coisas prontas, minhas clientes sempre me pedem coisas prontas. Tipo assim, ah, que só tem bolo no pote hoje, tem qualpão de mel que eu sempre tenho. Elas sempre me pedem coisas diferentes. E o bolinho de cenoura com brigadeiro, gente, esse bolo, gente, querendo me matar, porque tem tempo que eu não faço. Só que eu não tenho tempo de fazer todos os dias pra deixar sempre pronto. Então eu quero fazer uma quantidade grande, sei lá, fazer 20 copos de bolo de cenoura e deixar no meu congelador. Só que pra isso eu preciso fazer alguns testes, algumas coisas. Então eu quero sempre ter doces à pronta entrega. Igual pão de mel eu sempre tenho. Fazer bolinho de cenoura. O bolinho de maracujá todo mundo amou também. Só que assim, eu quero fazer primeiro testes e depois eu vou começar a vender. Porque eu não tenho coragem de fazer um negócio que eu não tenho certeza como vai ficar o resultado final. Só que eu preciso tempo também. Porque, gente, a minha vida, vocês não têm ideia, é uma loucura, loucura. Mas gravando o vídeo. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. O que vocês também puderem me dar ideia do que fazer. O que vocês acham que iria sair mais. Igual aqui o pessoal ama pão de mel. E o tal do bolinho de cenoura com chocolate, gente. Não tem erro. Aqui não tem erro. Eu fazer e acabar tudo. E aí eu quero fazer. Porque aqui não tem como eu trabalhar igual o iFood. Aqui não é igual no Brasil que você entra e faz. Aqui não funciona assim. É totalmente diferente. Tem aplicativos, mas são restaurantes ou lojas físicas. Não é que eu entro lá, sei lá, com o CNP. Não é assim que funciona. Ou você tem uma loja, literalmente, e vende na sua loja. Você precisa ter licença pra isso também. Ou você é um restaurante grande. Sei lá, o McDonald's. Que também não é iFood que fala. Aqui é o Uber Eats. É como se fosse em lojas mesmo. Aí você entra no aplicativo e pede, sei lá, do McDonald's, de um restaurante, de outro restaurante. Não são de loja. É pessoas, assim. Tipo assim, igual eu sei que no Brasil a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com a confeitaria tem um delivery em casa, que é o iFood. Mas aqui não tem isso. E eu sei que pra mim fazer, pra pessoa vir cá buscar um pão de mel, não compensa pra essa pessoa que ela vai sair de casa buscar um pão de mel. Mas eu sei que se eu tiver mais opções, sei lá, um pão de mel, uma fatia de alguma coisa, coisas diferentes também, que não seja tão fácil. Porque igual aqui, aqui coisa com Nutella quase não sai. Sem falar nos bolsos. Ultimamente só tá saindo Nutella. Mas assim, bolso pode com Nutella, essas coisas com Oreo também não sabe. Porque aqui é muito acessível. Então todo mundo tem isso em casa, então acaba que o povo nem gosta. Porque o pessoal gosta muito de coisa tradicional. Igual um bolinho de cenoura com chocolate, que eles não acham. Um pãozinho de mel, que também não acha. Um bolo de leite ninho com morango. Alguma coisa assim que não tem tão fácil. Igual coisa com Nutella. Eu acho que quando a gente comer alguma coisa com Nutella, a Nutella ela rouba o sabor de muita coisa. Então acaba que se tiver um leite ninho com morango e um ninho com Nutella, o pessoal vai querer um ninho com morango. Não sei se vocês não entendem, não. Vocês não precisam entender. Eu tô conversando demais, talvez o vídeo vai ficar enorme. Mas, então eu quero testar coisas pra deixar pronta e congelada no meu freezer. Quando a minha cliente pedir, eu sempre vou ter. E acaba que eu consigo vender mais, porque as pessoas vão querer vir até mim. Porque elas não vão buscar um bão de mel, vão buscar um pão de mel, um bolo no pote, uma fatia de algum bolo diferente. Vocês conseguem não entender, né? Uma caixinha de brigadeiro que eu quero ter sempre pronta. Eu comprei várias caixinhas. E aí, vamos supor, eu comprei de 6 unidades, de 12 unidades. Então, fica mais fácil pra poder vender. Mas vocês entenderam, né, gente? Se vocês não entenderam, eu conto aqui pra mim, que vocês falam aqui embaixo, que eu respondo vocês. E outra coisa, me deem dicas também do que fazer e o que vocês também querem aprender. Gente, eu tenho tanta receita, eu tenho tanta coisa, porque eu mesmo criei também, pra poder mostrar pra vocês. Mas eu preciso saber de você, o que você quer aprender. O que você quer aprender. Que a gente vai começar essas sagas juntos. E eu também agora vou voltar. Não sei se eu vou voltar, eu vou tentar fazer direito. Porque eu vi várias outras receitas de... Tipo mini pizza, sabe? Mini pizza. Só que eu vi outros métodos de fazer as massas. Então, assim, porque eu não sou muito fã daquela massa, de fazer a massa de pizza, sabe? Eu não gosto muito, eu acho muito trabalhoso. Fermentação e tal, então assim, eu não gosto. Mas eu vi umas outras receitas que eu acho que agora eu vou me adaptar. Então, se eu conseguir, eu vou trazer pra vocês, com certeza. Vamos aprender. Até se eu não conseguir, as próximas receitas que eu vou tentar fazer, a gente vai ser teste. Vou testar com vocês. Se der errado, você perdeu 10 mil da sua vida. Mas você tá rindo junto comigo, tá? Nós vamos tentar. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Agora eu vou limpar meu basement. Antes disso, eu pedi compra. E aí eu vou já temperar. Eu ia fazer um medalhão. Só que cedo, eu pedi essa compra cedo. Chegou agora. São 5 e 15, Natália. O Mário chega a 6 horas. Eu tô querendo fazer medalhão. Já temperei o frango? Já voltei passar? Nem enrolei ainda. Tudo bem, vai dar certo. Um beijo. Então, outra coisinha também. Vocês querem que eu também ensine vocês receitas? Gente, eu sou assim... Amo cozinhar. Então, tudo que você precisa de receita, eu sei fazer. Igual a medalhão, eu amo fazer. Faço sempre aqui em casa. Se vocês quiserem receitas também, deixem aqui embaixo pra mim. Que eu sei que tem muitas meninas mais novas também que me assistem. E que às vezes nem sabem cozinhar. E às vezes me perguntam. Então, comenta aqui embaixo pra mim. Tá bom. Comenta aqui. Eu tô atrasada. O Mário chega. Não tem nem janta pro coitado comer. Daí tá um monte de fome. Mas tudo bem. Um beijo. Vou congelar meus brilhos. E agora, bora começar os nossos personalizados. Dessa vez, são poucos personalizados, tá? São só seis bolinhos no palito, apenas. E, dessa vez, o tema é de borboletas. É tipo um jardinzinho. A minha cliente mandou algumas inspirações e tudo mais. Mas ela acabou escolhendo um exatamente que eu já tinha feito. Então, eu só repliquei ele. Antes, eu tinha feito ele com algumas florzinhas amarelas também. Mas, dessa vez, ela só queria rosa e roxinho. Então, eu mesclei um pouco as corzinhas. Aí, eu tô usando esse marcador. Aí, eu tava colocando o nome pra ver se ia ficar bem certinho. Se iria caber. Bem bonitinho. E o nome era Sofia. É um marcador de silicone que você só aperte. A gente me pergunta, vou toda suja demais, né? Mas aí, você só vai apertando. Tá vendo que ele vai fazendo a marcação. E, depois, a gente passa só o nosso pincelzinho pintando dentro. Ou você pode também, do jeito que tá aí, você pode esfumar fora do nome. Que aí, o nome fica branquinho. Também dá do mesmo jeito. Mas, nesse caso, a gente ia pintar ele de douradinho. Vocês podem ver que eu vou colocando bem certinho. Vai colocando letrinha por letrinha. Não aperta muito também pra não afundar muito. E acabar remarcando por fora. E, também, cuidado pra não atravessar lá do outro lado. A gente ia só realmente dar uma pressionadinha. Só pra ele realmente fazer uma marcação. E aí, eu fui fazendo com todos. São seis unidades. E aí, eu fui fazendo um por um, tá? E, sem muito segredo também. Fui só marcando o nomezinho até então. Tava aí, tava ajeitando. Porque esse cortadorzinho meu, ele é bem antiguinho. Então, ele tá meio que com as pontinhas não muito boas. Mas, aí, a gente vai dando o jeito que a gente tem, né, gente? Deu super fácil, tá? Super tranquilo de fazer. Esses bolos paletes são bem rapidinhos de fazer também. Porque, como é só a partezinha da frente, né? Não... É muito acabamento. Então, é bem rapidinho pra gente poder fazer. E aí, eu vim marcando todos. Lembrando que eu faço... Eu uso a pasta de leite em pó, tá? Eu ainda não ensinei pra vocês. Eu preciso vir aqui gravar essa receita pra vocês, tá? Eu sei que eu preciso. E aí, gente, quando vocês vão fazer muita produção, é bom fazer assim como eu tô fazendo. Você pega e vai fazendo letra por letra de uma vez em todos os bolos no palito. Mas eu tava com tempo, né, gente? E aí, eu vou usar uma florzinha. Daqui a pouco eu vou chegar pra cá pra vocês verem melhor. Vou fazer três florzinhas. Primeiro, eu comecei fazendo com rosa, tá? A minha pasta tá toda tingida de branco. Tá vendo que ela tá bem clarinha? Eu tingi ela com o dióxido de titânio. E aí, coloquei um pouquinho só de rosa, só pra ele dar esse rosa, um fundinho mais rosa bebê. Um tonzinho mais pastel. Sempre que a gente vai usar tons... Fazer, né, tons rosinha pastel. Qualquer corzinha em pastel. É bom a gente sempre tonalizar a nossa pasta primeiro com o dióxido de titânio. Porque, querendo ou não, quando é pasta de leite ninho, a pasta de leite ninho, ela fica muito amarelinha, né? Por causa do leite ninho. Não tem jeito. É um... O que faz ela ficar amarelinha é o leite ninho. Mas aí você coloca um pouquinho de dióxido de titânio, ela já fica super branquinha. E aí, pra fazer cores pastéis, é maravilhoso. Dessa vez aí, eu já tingi logo no meu... Na minha batedeira. Quando eu tava fazendo a minha pasta, eu já coloquei o dióxido de titânio. Porque como era tudo em tonzinho pastel, não tinha problema. E aí, já vai ficando bem bonitinho. Fui fazendo seis florzinhas dessa rosinha, desse rosa bebê. E aí, depois eu tirei um pedacinho desse rosa e peguei um pouquinho de... Não mostrei pra vocês, mas era um roxinho. Que eu queria fazer um... Um mescladinho. Porque o próximo seria bem roxinho. E aí, eu não queria fazer nenhum outro tipo de rosa, nem outro tipo de roxo. Eu fiz, eu misturei o rosa e o roxo. E aí, ficou ótimo. Porque ficou, tipo, a mesclagem, né? Entre essas duas cores. Porque eram três... Tinha que ser três florzinhas. E como ela queria rosa e roxo, eu peguei o rosa e o roxo, misturei. Ficou esse roxinho bem clarinho, com um fundo bem rosadinho. Então, ficou lindo. Porque o próximo já iria ser uma florzinha bem roxinha. Então, assim, deu um contraste total. Acabei também fazendo algumas borboletinhas pra colocar. Porque tinha na inspiração, que eu mesma tinha feito. E vem fazendo isso com todos até acabar. Eu tô usando um moldezinho de flor, mas você pode usar a sua criatividade. Você pode fazer de várias florzinhas e de várias cores também, tá? Aí, tá vendo que aí agora eu já peguei uma outra pasta e coloquei só o lilás. Tá vendo que já ficou bem diferente? Aliás, não é lilás. Aliás, não é lilás. É um roxinho violeta, tá? Mas quando a gente vai tingir pasta, gente, é bem pouquinho que você tem que colocar. Porque se você exagerar na quantidade, a sua pasta vai perder o ponto dela. Entendeu? E também pega super fácil. Não é igual chantilly que a gente precisa tingir de vermelho e a gente coloca muito corante. Não, gente. Duas, três gotinhas já tá com a cor perfeita. E também pra fazer pasta, você não precisa de muitos tipos de corante. A gente sempre consegue fazer uma colometria bem legal, tá? Com uma cor, você consegue fazer várias rosas. Vocês verem com um branco, rosa e roxo. Eu fiz três corzinhas. Branco, rosa e roxo. Lógico que são três cores, né? Mas vocês entenderam. Dá pra fazer vários tons de rosa aí e dá pra fazer vários tonzinhos de roxo também. Só com essas duas corzinhas. E aí agora eu coloquei uma rosinha rosa de um lado, a outra do lado dela mais escurinha. E a que ficou mesclada, eu coloquei em cima pra dar um destaquezinho, tá? Fui colando em todos, que a gente vai fazendo isso pra fazer a linha de produção. Porque se você for fazer o primeiro, aí você faz, coloca o nomezinho, depois você vem e coloca a florzinha, depois você passa pro outro, mas tudo de novo, gente, vocês vão terminar isso daqui a três anos. Então, sempre que vocês forem fazer personalizados, façam uma linha de produção pra ficar bem rapidinho. E aí eu já comecei fazendo as minhas florzinhas. Tô usando esse cortadorzinho mesmo, que eu comprei na Shein também. Ele é bem baratinho e bem simples de usar. É só você colocar e apertar, que ele já sai todo marcadinho. Depois eu vou mostrar pra vocês mais de perto, pra vocês terem ideia de como que é. Mas não tem segredo, gente. Você vai fazendo e colocando, vai apertando e colando, apertando e colando, e rapidinho você termina isso daí. O que demora, pra mim, eu vou falar pra vocês, é mais colorir a pasta, pra ela ficar na corzinha bonitinha, porque eu sou muito enjoada. Se não ficar do jeito que eu quero, aí eu já começo a misturar eba de cor, pra poder ficar na cor que eu quero. Aí eu tava mostrando pra vocês o cortador, mas é um cortador, gente, muito simples. Você acha em qualquer lugar esse cortador pra você cortar, qualquer loja de profeitaria, provavelmente na Shopee tem, no Amazon tem, na Shen tem, pra vocês terem ideia, o meu é da Shen, tá? E eu acho que eu paguei super baratinho, se não me engano foi 2 ou 3 dólares. Gente, sempre que vocês verem eu usando qualquer coisinha nos vídeos e vocês quiserem o link, normalmente eu compro tudo pela internet, então deixa aqui pra mim que eu sempre respondo os comentários de vocês, tá? Porque às vezes eu... Acabo esque... Uh, uh... Eu abri o boca do nada. Eu acabo esquecendo, tá vendo aí, ó? Agora a gente vai fazer uma borboletinha, eu tô usando esse rosa piquezinho, gente, nesse momento, tinha acabado... Tá vendo que eu tinha colocado lá na minha pasta branca, tinha caído e acabou manchando esse meu bolo no palito. Como ele é branco, na hora ele bateu, ele manchou, que realmente caiu corante mesmo. Mas não tem problema, tá vendo? Eu só passei o pincelzinho com água, tá? Você pega um molho do seu pincelzinho com água e vem limpando. Aí ficou só um pouquinho de rosa dentro do S que entrou na Sofia, mas aí depois a gente vai passar o dourado em cima e vai tampar. Tá? É só você passar um pincelzinho bem macio, tá? Bem fofinho em cima que ele vai sair tudinho. E uma coisa também muito legal que eu preciso falar pra vocês, quando vocês forem fazer nesses moldezinhos, cuidado pra não deixar muito espaço sobrando pra fora do molde. Sempre tenta deixar tudo planozinho, porque senão vai ficar muito alto o seu aplique e acaba que fica muita rebarba também, fica muito feio quando a gente vai usar um molde e fica com muita rebarba. Fica super artificial, não fica tão legal. Então sempre que for usar molde, igual eu tô fazendo, vai com o dedinho espalhando, tudo certinho. Vai arrumando, não deixa sobrar pasta pra fora do molde e se tá sobrando, você dá uma puxadinha com o dedo. Tá vendo? Deixa ele bem planozinho, porque ele vai ficar o mais natural e fica super delicado. Olha que gracinha, eu já tinha esse molde aqui há muito tempo e nunca usei ele. Ele vem assim, é o ursinho e aí você pode usar o lacinho, tanto como lacinho ou como gravatinho. Aí eu resolvi testar aqui, que é só uma pinturinha, mas ao menos vocês podem ver que eu até borrei ali. Mas só pra testar mesmo, ficou tão bonitinho. Não deixa a minha mão aqui, mas tá colou na minha mão. Porque eu passei água atrás sem querer. Oi, Nunozinho. Mãe da beijo. Vocês não reparam essa situação aqui, não é? Mas tá assim, acabei de tirar o ursinho até estraguei. Mas ó, aí agora eu vou procurar o meu pincel fininho pra gente poder começar a pintar de dourado. Ai, gente, essas borboletinhas que eu precisava mais e só porque ela comprou algum centro de brigadeiros eu vou espalhar umas borboletinhas em cima, mas assim, gente, 10 borboletinhas só pra espalhar em cima da caixa pra ficar bonitinho. Tava com tempo. Aí agora eu vou pintar aqui, vou colocar pra vocês pra vocês verem, mas é só realmente pintar. Eu preciso acarar meu pincel, mas primeiro eu vou tirar essa bagunça toda daqui e deixar só os apliques. E agora já era bem mais tarde, tá? E aí eu já tinha limpado tudo, deixei só esses apliquezinhos aí em cima. Fui rodando esse negócio pro lado, pô, gente, até achar uma posição legal pra mim, pra vocês. E aí eu já vim com o meu álcool de cereais, aliás, não é álcool de cereais que eu usei, eu sempre falo porque eu escuto os outros falando, mas não é, nunca é. O meu é sempre cachaça, tá? E aí com o pincel bem fininho você vai espalhando esse creminho. Quando você for pintar, você não pode deixar ele muito líquido, tá? Essa misturinha de cachaça com o próprio decoração dourado, senão ele vai acabar espalhando demais e vai ficar, não vai ficar tão pigmentado, sabe? Ele fica muito fininho. Então deixa ele mais um creminho mesmo, não deixa ele tão aguado. E aí você vem com o pincel bem fininho, mais fininho que você tiver e você vem preenchendo como se você estivesse realmente escrevendo. Bom dia, meu povo, hoje é sexta-feira, tá? E seguinte, agora já são oito e meia da manhã, já levantei, já dei café às crianças e aí eu destilei embaixo e coloquei pra cozinhar duas latas de leite condensado na panela de pressão por 40 minutos. Então enquanto ela tá cozinhando, eu tô fazendo o topper do bolo de semana que vem que a gente tem um kit festa de chá de beber. Gente, a coisa mais linda, eu já fiz esse kit, tá? Eu vou duplicar ele, né? Eu vou refazer ele e até aqui agora imprimindo tudo certinho, vou mostrando pra vocês, vou deixar pronto, gente, porque quando eu tenho o tempo já, eu deixo pronto. Era pra ter deixado, minha mão tá na coceira, era pra ter deixado as forminhas e os docinhos de amanhã abertos. Deixei, não deixei, tô fazendo todo semana que vem, mas tudo para ser. Ontem também pedi caixa pra entregar, pedi caixa de pizza que aquelas caixas de pizza que eu tinha pegado, ali agora só tem mais uma e ela é bem pequenininha, então não dava que eu tenha amanhã esse bolo que vai pra minha cliente, eu tenho um bolo de doce de leite pra amanhã, vai esse bolo e cinquenta coxinhas pra uma cliente, ela é a minha primeira vez que ela tá pedindo comigo, ela é americana, tanto que o Topper, ela tinha mandado a foto do bolo, gente, o bolo é a coisa mais linda do mundo, é do Luca, e o Topper, ele era bem elaborado, eu conseguiria fazer, mas eu não tava com paciência pra poder fazer um Topper assim, e aí eu pedi pra outra moça fazer por minha conta, porque os Topper são embutidos, então eu só repassei o valor pra ela, vou mostrar pra vocês o Topper depois, mas como ela é a minha primeira, ela é a minha primeira vez que ela pede comigo, gente, ela foi um amor comigo, muito tipo, repostou nos stories dela, tipo assim, pro pessoal, né, começar a me seguir, algumas pessoas começaram a me seguir, tipo assim, falando pra apoiar, né, o... como é que fala, gente, small business, é... as pessoas pequenas, os pequenos empreendedores, tipo assim, aí ela colocou e tudo mais, então eu paguei o Topper por minha conta, o Topper foi bem carinho, foi 24 dólares, mas valeu super a pena, porque o Topper é lindo, depois eu vou mostrar pra vocês, já peguei com ele, com a moça já, e também, vai então, pra ela vai esse bolo de doce de leite, com... com 50 coxinhas, pra uma outra moça, vai 150, 100 docinhos, e... aqueles personalizados que a gente tava fazendo, que são 6 bolos, eu preciso fazer os lacinhos ainda, tudo pra amanhã, e mais 50 docinhos de queijo com goiabada, então tudo é pra amanhã, os doces eu vou enrolar na parte da tarde, como eu sempre faço aqui com vocês, sempre faço, e... os 50 docinhos de uma moça é de 50 Romeo e Julieta, aqui vai os personalizados, são 25 de Romeo e Julieta, 25 de churros, 25 de morango com Nutella, e 25... de ferreiro rochê, e eu já vou deixar isso assim, tudo no esquema, era pra ter feito já o... abrido as forminhas, mas eu não abri, tô aqui fazendo o topper de semana que vem, que eu vou fazer um... um chá de bebê, gente, é a coisa mais linda, eu já fiz esse... esse kitzinho, tá, eu já fiz ele uma vez, mas então ela pediu pra eu replicar, né, esse topper que ela gostou bastante desse modelinho, e olha que bonitinho que vai ficar, aí esses aqui, ó, eles vão em cima dos cupcakes, e essa semana eu vou montar, eu tenho um kit já, o meu kit, ele é um bolo de 20 centímetros, se eu não me engano, são 100 salgados, 50 docinhos, e 20 empadinhas, esse meu kit, ele é no valor de 250 dólares, agora eu vou montar um kit somente com doces, vamos supor, um bolo, eu só quero fazer um kit menor, um bolo de 15 centímetros, 50 docinhos, talvez cupcakes, e... não sei, gente, eu já tô amando fazer aqueles cake pops, então eu penso em colocar algum kit com esse cake pop, porque ele é fácil de fazer, e ele não vai modelagem à mão, eu só imprimo, né, bonitinho, e coloco em cima, igual eu fiz o do James, do Mickey Mouse, fiz aquele do macaquinho, então eu vou fazer isso, mas eu vou mostrar, quando eu vou montar certinho, eu vou só, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer um kit festa, e deixar pronto, sabe? Mas primeiro agora eu vou colocar isso aqui pra recortar, porque eu preciso mexer aqui no computador, vocês estão escorados aí, vou colocar isso aqui pra recortar, e vou imprimir o resto, o resto, e tem uma moça também que me pediu um topper, e eu falei, quando ela começou a dar pra fazer ainda, Porque eu tenho que ver se dá pra fazer, eu mandei pra ela algumas opções aqui, e eu não faço o topper pra ninguém, gente, eu só faço os meus toppers, mas quando alguém me pede com urgência, e fala que precisa de urgência, eu tento ajudar, mas eu não faço o topper pra fora. Nem mostro pra vocês o topper que eu fiz, né, pra moça que me pediu, gente, eu não faço o topper pra fora, tá? Mas como ela pediu com muita urgência, eu fui e fiz, é um topper simples mesmo do Shrek, mas já coloquei, já coloquei aqui dentro desse envelopezinho, tá separadinho aqui pra ela vir buscar, e também já vim, já adiantei aqui, ó, dos meus personalizados de hoje, eu já deixei prontinho, coladinho aqui, com colinha quente, e na hora que eu for fazer o personalizado, é só colocar o palitinho, já tá prontinho. Aqui tem seis, que é o dos bolos do palito, e agora eu vou tirar a minha doura de palhado de pressão, e vou deixar no congelador, pra ele esfriar assim, rapidinho, pra eu já fazer esse recheio, pra dar tempo de esfriar, e vou enrolar agora os 150 docinhos. Um beijo, daqui a pouco eu volto. Finalizando mais um vídeo aqui com vocês no canal, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar também, pelo menos, nem que seja um coraçãozinho, gente, nem que seja um coraçãozinho, tá? Pra poder ajudar aqui no engajamento do canal, e assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante aqui na plataforma, e entrega pra mais pessoas, tá? Não esquece, então, deixa o like, se inscreve no canal, e se já é inscrito, confere aqui embaixo, se você também já ativou o sininho de notificações, sempre quando você for clicar no sininho, você clica em todas, pra tudo que eu passar aqui, vocês receberem, tá bom? E a palavrinha chave do vídeo de hoje, vai ser borboleta, então, se você viu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo pra mim, borboleta, pra eu saber que você chegou até o final, tá? Deixa o like, se a semana tem vídeo todos os dias pra vocês, então, me valorizem, gente, me valorizem! Então, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!